Música Taxista se preocupa também o governo atua para a operação Taxi Antigo. Taxista se preocupa com a decisão do governo de Rússia e Direção Nacional de Transportes Terrestres atua para a taxa Antiga, se não tem condição lá de um dia, atua para a operação da operação ou de tudo a passageiros do capital dele. A decisão é que o taxista se hale a aproximação da bancada da fronte linha do Parlamento Nacional ou de levantar a questão da plenária. Taxista se preocupa também durante a bala e a dedo que bit, onde só se acarreta o preço barato, não usa nessa meio-ide, onde busca o sanato sustenta a família. Taxista se terrestre também a Direção Nacional de Transportes Terrestres for recebo declaração que obriga o taxista se atua a sina no declaração da operação do transporte da posição que a gente usa e considera a condição lá de água. A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. ... 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